Simbora? Simbora! Fabiana Pimentinha no Tribuna Show! Simbora! Que tu ainda me ama Se tuas costas, você logo quer trair Falando sério Toda vez que você chamar pra conversar Eu já sei onde essa conversa vai chegar Eu acho nada, você não vai me enganar Falando sério Como é que eu posso me deitar na sua cama? Acreditar que tu ainda me ama Se tuas costas, você logo quer trair Falando sério Na escola que cê aprendeu eu fui expulsar Tomei querer tampar o sol com a peneira Eu sou criança, cê come com as minhas mãos Agora não venha querer me enfeitiçar Na sua cama você não vai me encontrar Saí da sua e não quero mais voltar Agora não venha querer me enfeitiçar Na sua cama você não vai me encontrar Saí da sua e não quero mais voltar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Falando sério Falando sério Como é que eu posso me deitar na sua cama? Acreditar que tu ainda me ama Se tuas costas, você logo quer trair Falando sério Toda vez que você chamar pra conversar Eu já sei onde essa conversa vai chegar Eu acho nada, você não vai me enganar Falando sério Como é que eu posso me deitar na sua cama? Acreditar que tu ainda me ama Se tuas costas, você logo quer trair Falando sério Na escola que cê aprendeu eu fiz Não vem querer tampar o sol com a peneira Eu sou criança, cê come com as minhas mãos Agora não venha querer me enfeitiçar Na sua cama você não vai me encontrar Saí da sua e não quero mais voltar Agora não venha querer me enfeitiçar Na sua cama você não vai me encontrar Saí da sua e não quero mais voltar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha aí a Fabi Tô fora, né, no final? Tô fora, meu filho Falando sério Como é que eu posso me deitar na sua cama? Acreditar que tu ainda me ama? Seu duas costas, não sei lá o que quer trair Não pode Não pode, não pode Não tem como, né? E a gente coloca um síndrome popular, né? Vacinada, sem comer com as minhas mãos Essas coisinhas assim, né? E quem é essa música? É minha É sua, toda sua Tem uma parceria, você fez tudo Tem uma parceria com meu parceiro Eu sou doutor, meu marido, Afonso Barros Ainda bem que foi o marido, né? Porque o marido ajuda a fazer uma letra dessa Mas ele em nenhum momento se coloca na situação Não, não O compositor nem sempre relata o que ele tá passando, né? O compositor é assim, né? Ele imagina coisas aí